O projeto Cidades Sustentáveis foi uma formação para gestores públicos para todos se adequarem às metas de desenvolvimento sustentável que o Estado, o país e o mundo estão atentos às diversas medidas a serem implementadas. E para isso é preciso ter formação técnica, conhecer o que são essas medidas que cada município pode estabelecer na sua região. Existe uma agenda da ONU que é a chamada para o desenvolvimento sustentável são medidas simples na maioria das vezes e medidas técnicas também que exigem um pouco mais de formação, mas acima de tudo exige-se boa vontade. Se o gestor público pensar nessa ótica do desenvolvimento sustentável ele vai observar que a sua gestão vai ser melhor, que o andamento do município em si vai ser diferente e que a comunidade é muito receptiva a essas medidas de desenvolvimento sustentável. Gestão para a sustentabilidade Esse programa Cidades Sustentáveis é uma agenda de sustentabilidade urbana alinhada com os ODS da ONU, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando se percebeu que verticalizando a implementação desses objetivos a nível federal, isso não funcionava no planeta inteiro, decidiu-se usar as cidades como foco. Então essa é uma iniciativa que traz indicadores de sustentabilidade para a cidade, traz normativas, orientações para a implementação desses objetivos a nível local. Porque é localmente que a gente resolve os problemas que afetam globalmente todas as pessoas do planeta. Hoje se pede muito para que as cidades sejam sustentáveis. Não só se pede como a prerrogativa emergencial. A gente está em frente ao aquecimento global, a gente está chegando perto de 1,5 grau, 2 graus de aquecimento médio da superfície do planeta. E como quando a gente fala meio ambiente, a gente está falando de um sistema complexo, a intervenção em um compartimento acaba afetando os outros. A gente tem que fazer ações holísticas juntando todos os setores da sociedade para conseguir algum resultado. Daí vem ações como o programa Cidades Sustentáveis. Pato Branco assinou ontem um chamamento para estudo, para gestão de resíduos sólidos no município. Então nas últimas semanas a gente fez avanços assim que na última década não foram feitos com a PMI e com o TAC do aterro sanitário. Para o futuro bem próximo a gente está desenvolvendo e implementando ao mesmo tempo o sistema de unidade de conservação municipal. Então são muitas ações e como a gente fala, um compartimento influencia no outro. Então tem que ter essa visão geral para o todo para a gente conseguir fazer ações efetivas. Zuleika Goulart apresentou o programa Cidades Sustentáveis como uma ferramenta estratégica para a implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. No ano passado nós estivemos aqui também, fizemos um encontro com alguns parceiros aqui do Estado do Paraná. Nós firmamos uma parceria com o Governo do Estado por meio do Conselho de Desenvolvimento Sustentável e a Frente Nacional de Prefeitos para que os prefeitos e prefeitas da região assinassem uma carta compromisso se comprometendo com a implementação desta agenda aqui na região. Cada vez mais sente-se a necessidade de uma implementação de uma agenda sustentável. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente precisa pensar e é necessário pensar que sustentabilidade não é somente a parte ambiental, mas sim um alinhamento entre as dimensões social, econômica e ambiental. A gente cada vez mais, e a gente tem acompanhado nos noticiários os eventos extremos que têm ocorrido aqui no Brasil, recentemente no Grande Recife, mas a gente precisa alinhar todas as políticas públicas para que a gente consiga também estabelecer e implementar políticas que estejam alinhadas também para a gente reduzir as desigualdades socioeconômicas e atuar mais conjuntamente para que a gente consiga avançar com essa agenda nos municípios. Mas volto a dizer, é fundamental que a sociedade também esteja engajada. Os governos locais certamente têm um papel fundamental porque têm, por sua competência, a capacidade de promover as transformações necessárias nos municípios. Obrigado. 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 Obrigado.